E essa é aquela hora de passar vontade. Eu já tô aqui com água na boca. A receita de hoje, pavê de ouro branco. Partiu, cozinha? Oi, pessoal. Meu nome é Nicole Cruz. Eu sou confeiteira aqui em Biriguida, doces com amor. E hoje eu vim ensinar pra vocês um delicioso pavê de ouro branco. Essa sobremesa leve, cremosa e deliciosa para o seu final de semana. Para iniciar o preparo, nós iremos precisar 2 caixinhas de creme de leite, 2 caixinhas de leite condensado, 2 colheres de sopa cheia de leite em pó integral, 3 colheres de amido de milho, 600 ml de leite integral, 80 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de chocolate ao leite, 150 gramas de chocolate branco, 15 ouro brancos e 300 gramas de bolacha de maisena. Para iniciarmos, então, o nosso creme do pavê de ouro branco, nós iremos pegar uma panela e inserir o nosso leite condensado. Logo em seguida, nós iremos acrescentar o nosso creme de leite. Porém, aí tem uma dica. Para que o seu creme não fique com gruminhos, tanto de leite em pó e também do amido de milho, nós iremos dissolver eles no leite integral. Então, a gente vai colocar as duas colheres, o amido aqui no leite e vai mexer ali com um fuê para que não haja nenhum gruminho, ele se dissolva bem. E assim que a gente perceber que ele está bem dissolvido, logo em seguida, então, nós iremos acrescentar ele também aí na nossa panela junto com o nosso leite condensado e o nosso creme de leite. Mexe bem. E aí a gente já pode estar levando ele até o fogo para que ele se incorpore e fique um creme delicioso. Em um recipiente, o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Nele, a gente vai mexer bem até que não haja nenhum gruminho de chocolate e a gente vê que ele está bem incorporado em um creme brilhoso. Para a montagem, nós iremos pegar uma vasilha. Nessa vasilha, a gente vai pegar um pouco do creme de chocolate, espalhar bem, após ter feito esse processo, nós iremos pegar, então, um prato com um pouquinho de leite e a gente vai passar, molhar a bolacha de maisena rapidamente. Molhando ela, a gente já vai começar a fazer uma camada. Porém, neste processo, a gente já se inicia com o ouro branco. Então, a gente vai colocar ali em torno de três ouro brancos picados em cima da bolacha. Logo em seguida, a gente acrescenta o creme branco, faz o mesmo processo com a bolacha de maisena, dá uma molhadinha rápida no leite, já vem com o ouro branco. Por fim, a gente já coloca novamente o creme de chocolate, a camada de bolacha, o ouro branco e se encerra aí com uma camada do creme branco e, por fim, colocando aí os ouro brancos para estar finalizando o nosso pavê. Bom, pessoal, então, esse é o nosso pavê de ouro branco, uma sobremesa afetiva, deliciosa e leve para o seu final de semana com amigos, familiares e quem você ama. Então, partiu cozinha! Tchau!